Galera, beleza? Aqui eu tô com uma lixa na mão, uma lixa de unha de mulher normal, tá? Uma lixinha tranquila e eu vou fazer o acabamento do vídeo. Mas antes, não deixe de apoiar o canal, vai aí no link abaixo, vai ter a partir de R$1,00 você pode ir no Apoia-se e ajudar o canal a crescer. Também camisetas do Doutores do Filme, R$35,00 a camiseta e mais R$15,00 o frete pra me mandar pra vocês em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Então, compre as camisetas, participe do canal e no Apoia-se. Vou pedir pra Luciana chegar bem perto aqui, vou mostrar pra vocês como funciona a lixa. O Adriano, da sua Filmes lá de Botucatu, passou pra mim e eu prometi pra ele fazer um videozinho. Olha só, eu já comecei aqui embaixo e você depois que você fez o corte, você deixa o filme passando, faz um corte seco em cima e tira as beiradas com a lixa. Olha que interessante. Então, o acabamento fica muito melhor. O Adriano falou que isso aqui tem o nome de blindagem lá. deixa o carro do cliente blindado, tá? Então, tá pertinho, Luciana? Dá pra ver? Dá pra ver? Se aproxima mais o sol brilha, não dá pra ver. Ah, não dá? E agora? Não, tá dando pra ver. Dá pra ver? Dá. Tá vendo aí, galera? Eu tô passando a lixa meio diagonal aqui. Vocês estão acompanhando? Ó, eu vou passar mais um pouco pra vocês verem. Tá? Eu vou fazer esse vídeo aí com o máximo de 3 minutinhos pra vocês acompanharem. Então, vocês pegaram a ideia? Passa, compra uma lixa de unha. Pode ser uma lixa de unha. O pessoal usa muito a lima, né? Tem umas limas especiais que fazem isso. Mas o Adriano falou que uma lixa de unha dá. Então, galera, não dá pra gastar nada com isso aqui, ó. E aqui, você vai pegar um cliente pra agradar ele. Deixou o carro com você. Você falou, vou agradar esse cliente. Ó, olha que legal. Olha o acabamento. Tá vendo, ó? Não parece que é filme. Parece que é o vidro. Tá vendo? Ó. Dá pra ver, Luciana? Uhum. Então, galera, ó. Ó, eu nunca fiz. É a primeira vez. E eu tô fazendo em vídeo. Eu fiz um pouquinho ali em cima pra ver. Mas eu fiz uma olhada. Aqui eu sequei. Aqui, ó, o Adriano falou, seca. Pra fazer o efeito. Mas você tem que passar pra frente. Você não pode puxar a lixa. Perceba que eu passo pra frente. Porque eu sei que se eu puxar a lixa, vai arrastar o filme pra trás. Tá? Então, eu não quero isso. Né? Então, dá pra ver aí, ó. Ó. Melhorou, Luciana? A iluminação? Beleza, galera? Eu vou parar aqui. Então, com uma lixa, vocês podem melhorar o acabamento do carro do seu cliente. Olha que interessante. Tá bom? Gostou? Curte, compartilha. Não esqueça do Apoia-se e não esqueça de comprar a camisa do Doutor Isso Filme. Mais uma dica hoje. Amanhã eu tenho uma dica especial. Uma máquina nova que chegou. E eu tô indo lá pra gravar. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau, galera. Valeu!